O papai pisca assim, olha, o cara pisca, deixa eu ver, olha que lindo, pisca de novo, assim, vai, olha, nossa que lindeza, aqui ó, dá mais um caprichinho assim, olha, quase que deu, vai, isso, olha, mas tá tão lindo seu piscadinho, olha o papai, olha o papai, isso, tá lindo, de novo, deixa eu ver se você aprendeu, olha, nossa, mas se eu fosse ter só piscado, é possível ver, tá lindinho, e gente, não deixe de se inscrever no meu canal, eu nem amo de rosa.